Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Como pode Paulo dizer, alegraivos sempre no Senhor? A alegria de que ele fala provém de lágrimas de pesar. Pois tanto quanto a alegria mundana traz consigo tristeza, lágrimas piedosas produzem uma interminável alegria que não diminui. A prostituta, que obteve mais honra do que as virgens, experimentou alegria quando tomada por essa chama. Inteiramente aquecida pelo arrependimento, ela foi movida por seu anseio por Cristo. Ela soltou os cabelos, banhou seus santos pés com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e derramou todo o ungüento. Entretanto, essas eram apenas manifestações exteriores. As emoções presentes na mente dela eram muito mais. Eram fervorosas, coisas que somente Deus seria capaz de ver. Portanto, todo aquele que ouve falar dessa mulher, se alegra com ela, deleita-se em suas boas obras e a absolve de todo pecado. Se nós, que somos maus, a julgamos dessa maneira, imagine que sentença ela recebeu de Deus, que ama a humanidade. Considere quanto, mesmo antes de receber as dádivas de Deus, ela foi abençoada por seu arrependimento. Pois busco as lágrimas derramadas, não para exibição, mas por arrependimento. Quero aquelas que escorrem secretamente e a portas fechadas, fora de vista, suave e silenciosamente. Desejo aquelas que têm origem nas profundezas da mente, aquelas derramadas em angústia e tristeza, aquelas que são somente para Deus. que são somente para Deus. Amém. 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 Amém.